Bom, vamos para a nossa pauta. Vocês trabalharam na mega produção que foi o Castelo Rá-Tim-Bum. Quer dizer, já tem uma ligação de afetividade profissional. Inclusive, vai ganhar uma exposição em julho. Está fazendo 20 anos agora. Segunda-feira, agora me chamaram para conversar no Museu da Imagem e do Som. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu tenho quase, tenho 50 e tantos anos de profissão. Eu, assim, tenho momentos muito importantes da minha carreira. São quase, são mais de 80 peças de teatro. Meu Deus do céu. 40 e tantos filmes, não sei quantas novelas, mais de 20 novelas, não sei quantos, minisséries e tudo. E coisas importantes. Eu trabalhei no Balcão do Genê com o Vitor Garcia, que foi considerado um marco. Fiz A Navalha na Carne do Príncipe do Marcos, na estreia, coisas assim. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Assim, o personagem, eu acabei de fazer uma novela na Globo. Isso foi um sucesso, que foi o Flor do Caribe. Fazia o Dionísio, que era um personagem muito forte. A primeira coisa que as pessoas falam assim, você fez parte da minha vida. O Tio Vitor é uma marca nacional, de várias gerações. E você quer que eu corrobore essa tua sensação, Serginho? É uma coisa emocionante. É a coisa mais importante que eu já fiz. Porque eu formei brasileiros, entendeu? Os cabelos que estavam aqui outro dia. Presta atenção. Meu filho estava aqui. O meu mais novo, 26, 27 anos. Perdeu a fala. Que bacana. A memória afetiva era tão forte. É desse nível. É isso mesmo. O caso do Tio Vitor é o mesmo. É mesmo. Não é? É fato. E antes do Castelo ainda teve o Rá-Tim-Bum só também. Aquilo era bacana. Que foi o que abriu o primeiro caminho para isso. Pois é. O Marcelo é amigo meu. Diz que tem um blog. Eu tenho medo do professor Tibúcio. Todo mundo tinha medo dele. Do professor Tibúcio. Do blog. O Taz fala isso. E o grande trunfo, entre outros que estão aí explícitos, eu acho, é que, por exemplo, não se tripudiava com a inteligência do jovem. Não precisava ser aquele caramba de coisa chata. É um respeito. Respeito absoluto. Respeito absoluto. A cidadania da criança. Isso. E sem didática alguma. Esse mesmo filho que eu estou falando, ele foi alfabetizado. Ele foi alfabetizado pelo Rá-Tim-Bum. Um dia escreveu uma frase e me entregou. Uma letra que não... Legal, hein? Que legal. Eu vou te contar uma coisa. Olha que coisa. Uma vez, eu estava na Praça da República e tinha aqueles meninos de rua ali que cheiram cola. De repente, vieram aqueles meninos e me abraçaram. Logo na época que foi, que estreou, um pouco depois que estreou, e tio Vitor, tio Vitor, eu falei assim... Isso vale. Isso vale. Não tem uma carreira pagada. Até lá onde, ele falou assim, a gente vê através da vitrine das lojas. Isso vale. Olha, hein? Isso é bonito, hein, velho? Isso vale uma carreira bacana. É uma coisa extraordinária. Isso vale uma carreira. E sabe o que eu costumo brincar? Eu vou ao paroxismo rapidamente. Você coloca músicas sem julgamento, que a estética é complicada. Você coloca só músicas, às vezes, muito triviais, muito simples, sem profundidade alguma. Se você colocasse o Arrigo Barnabé e o Itamar Assunção, eu estou indo ao paroxismo só para pessoas normais que trabalham conosco em casa, pessoas primas do interior, elas ouvindo aquilo também sentiriam a profundidade e a grandeza. É que não se coloca achando que o superficial, o horizontalizado é que vai bater. Isso aí tem um fim rápido em si. E vou dizer uma coisa, é efêmero. É TV Cultura, não é Globo. Sim. Entendeu? Então, o poder, a qualidade, de repente, ultrapassa o poder de uma grande emissora, que é a Globo. Você vê, a gente está aqui porque tem esse clichêzão, recordar a viver, mas eu estou vivendo de novo tudo, passando esses filmes todos na minha cabeça.